Juliette está se divertindo muito na ilha Fernando de Noronha, ela que ficou encantada com os golfinhos nadando ao lado dela, que deu até um gritinho de felicidade, depois brincou com os pés, mostrando o pôr do sol lindíssimo. Confira e deixe a sua opinião. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Estou indo por baixo! Gostou? Deixe o seu comentário, inscreva-se se não for inscrito, deixe também o seu like e ative o sininho. Um grande abraço e fique com Deus!